Yoga para o Sucesso Práticas para o Pescoço Tanto o sistema neurológico quanto o sistema energético se ramificam em grande escala entre as homoplatas e acima delas. Portanto, manter a região do pescoço em bom estado é muito importante. Dentro de 3 a 4 minutos fazendo essa prática para o pescoço, você verá nitidamente que está muito mais alerta e a letargia no corpo será eliminada. Há um nível mais alto de regeneração neuronal, a memória e a eficácia intelectual também melhoram. Agora vamos fazer uma certa sequência de práticas para o pescoço. Isso o ajudará a relaxar os músculos enrijecidos na região do pescoço e dos ombros. Vamos olhar agora para as 3 primeiras práticas para o pescoço. Por favor, observe. Fique com seus pés confortavelmente separados e paralelos um ao outro. Mantenha seus braços e ombros soltos e relaxados. Certifique-se de que o pescoço está solto como a corda, sem qualquer tipo de rigidez. Olhos fechados. Ao expirar, lento e gentilmente abaixe o queixo até o peito. Essa é a posição inicial. Agora, enquanto você inspira, gentilmente eleve a sua cabeça e a traga para trás. Ao expirar, traga a cabeça para baixo até o peito. Este é um ciclo. Você fará isso 3 vezes. Agora vamos ver a segunda prática para o pescoço. Ao expirar, devagar e gentilmente, vire a cabeça para a direita até o ponto extremo em que você pode virar. Ao expirar, traga-a de volta para o centro. Agora, ao expirar, devagar e gentilmente, vire a cabeça para a esquerda até o ponto extremo em que você pode virar. Ao expirar, traga-a de volta para o centro. Este é um ciclo. Você fará isso 3 vezes. E agora vamos ver a terceira prática para o pescoço. Ao expirar, devagar e gentilmente, leve a orelha direita em direção ao ombro direito até o ponto extremo em que você pode ir. Enquanto você inspira, traga-a para cima. Ao expirar, devagar e gentilmente, leve a orelha esquerda em direção ao ombro esquerdo até o ponto extremo em que você pode ir. Enquanto você inspira, traga-a para cima. Este é um ciclo. Você fará isso 3 vezes. Agora faremos juntos 3 ciclos das 3 primeiras práticas para o pescoço. Por favor, fique de pé. Fique com os pés confortavelmente separados e paralelos um ao outro. Mantenha os braços e os ombros soltos e relaxados. Olhos fechados. Ao expirar, devagar e gentilmente, abaixe o queixo até o peito. Essa é a posição inicial. Agora, enquanto você inspira, gentilmente traga-a sua cabeça para cima e a leve para trás. Ao expirar, traga a cabeça para baixo até o peito. Segundo ciclo. Mais uma vez. Ao expirar, traga a cabeça para cima e para trás. Ao expirar, traga para baixo. Terceiro ciclo. Certifique-se de que seus ombros estão relaxados, sem qualquer tipo de rigidez. Agora, para a segunda prática para o pescoço, vá para a posição inicial. Sua cabeça deve estar reta, olhos fechados. Ao expirar, devagar e gentilmente, vire sua cabeça para a direita. Ao expirar, traga-a de volta para o centro. Agora, enquanto você inspira, devagar e gentilmente, vire a cabeça para a esquerda. Ao expirar, traga-a de volta para o centro. Segundo ciclo. Lado direito. Lado direito. Terceiro ciclo. Faça devagar. Você pode até segurar o alongamento por um momento e depois voltar. volte para a posição inicial. Agora, faremos a terceira prática para o pescoço. Mais uma vez, sua cabeça está reta, olhos fechados. Ao expirar, devagar e gentilmente, leve a orelha direita para o ombro direito. Enquanto você inspira, traga-a de volta para cima. Ao expirar, devagar e gentilmente, leve a orelha esquerda para o ombro esquerdo. Enquanto você inspira, traga-a de volta para cima. Segundo ciclo. Terceiro ciclo. É uma expiração quando você abaixa a cabeça. É uma inspiração quando você atrasa e volta. Quando terminar, sente-se confortavelmente. Agora vamos aprender a quarta e a quinta prática para o pescoço. Mais uma vez, os pés estão confortavelmente afastados e paralelos entre si. Olhos fechados. Ao expirar, abaixe o queixo até o peito. Essa é a posição inicial. Ao inspirar, devagar e gentilmente, gire a cabeça em direção ao ombro direito. Enquanto você inspira, sua cabeça vai para trás. Enquanto você expira, ela desce novamente. Em seguida, troque e gire na direção oposta. Este é um ciclo. Você fará isso três vezes. E para a quinta e última prática para o pescoço. Gire os seus ombros para frente. Ao inspirar, leve-os para cima. Ao expirar, leve-os para baixo. Faça isso três vezes. Três vezes. Agora, gire seus ombros para trás. Ao inspirar, leve-os para cima. Ao expirar, leve-os para baixo. Faça isso três vezes. Três vezes. Agora vamos fazer a quarta e a quinta prática para o pescoço juntos. Por favor, fique de pé. Verifique se seus pés estão paralelos um ao outro. Olhos fechados. Ao expirar, abaixe o queixo até o peito. Essa é a posição inicial. Ao inspirar, devagar e gentilmente, gire a cabeça em direção ao ombro direito. Enquanto você inspira, sua cabeça vai para trás. Enquanto você expira, ela desce novamente. Faça uma rotação completa. Em seguida, troque e gire na direção oposta. Nós faremos mais dois ciclos. Segundo ciclo, gire em direção ao ombro direito. Certifique-se de que a parte superior do corpo permaneça imóvel enquanto gira a cabeça. mude a direção e gire para o seu ombro esquerdo. Terceiro ciclo, faça devagar junto com a respiração. mude a direção E agora vamos fazer a quinta prática para o pescoço juntos. Mantenha a cabeça reta e a parte superior do corpo relaxada. Olhos fechados, agora gire seus ombros para frente. Ao inspirar, leve-os para cima. Ao expirar, leve-os para baixo. Faça isso três vezes. Agora gire seus ombros para trás. Ao inspirar, leve-os para cima. Ao expirar, leve-os para baixo. Faça isso três vezes. E agora faremos a quinta prática juntos. Mantenha a cabeça reta e a parte superior do corpo relaxada. Olhos fechados, agora gire seus ombros para frente. Ao inspirar, leve-os para cima. Ao expirar, leve-os para baixo. Faça isso três vezes. Agora gire seus ombros para trás. Ao inspirar, leve-os para cima. Ao expirar, leve-os para baixo. Faça isso três vezes. Ao terminar, por favor, sente-se confortavelmente. Para ser bem-sucedido no mundo, duas qualidades fundamentais são que você deve ser capaz de aproveitar as proezas da sua mente e do seu corpo. que você deve ser capaz de aproveitar a sua mente e do seu corpo. que você deve ser capaz de aproveitar a sua mente e do seu corpo.